Bom dia, curioso e curioso cantar, que é o curioso cantar, que é o canal Mãe da Penetraza. Vamos para mais um vídeo a respeito das todas as primeiras vidas desse anel. E a tarde deu-se a apontação de São Paulo, que foi em 1.500 de abertura. Então, vamos para a fina etapa. Mãe da Penetraza Segundo Saneiro de 1554, foi um prato central. Um prato comissionais exuínticos, serviado pelo Patrônio da Penófrica, se fixou um jornal de São Paulo, então que virá em Mica, onde se encontrou um colégio destinado à responsabilização das populações ameríneas. Após a consagração do local, foi realizado o nome de São Paulo. A escolha do local que fica-se a uns 50 quilômetros da costa, prendeu-se com as condições naturais da região e, sobretudo, com um bom acolhimento concepito pelos líderes locais. A presença portuguesa, e pela sua abertura da confeição ao catolicismo, é de destacar a influência que exercita o João Ramalho, um português que a lei e filha há várias décadas, entre os índices do Pini-Quins e que tinha casado com a filha de um dos chefes. Foi, portanto, uma votação pacífica e consensual, que resultou da vontade dos missionários de desenvolverem o seu trabalho de forma autônoma e lúcia, da influência das autoridades e dos colônios ordoquês. No período da região de São Paulo, não foi o primeiro núcleo de organização ordoquês. Naquela região, a vila de São Vicente, no litoral, tinha sido fundada em 1512, com o capital da capitania com esse mesmo nome. Essa região constituía um dos diferentes pilares da estratégia elevada a capa pelo que o senhor percebe, para facilitar a ocupação da linha, que custa de lançar as fundações da colônia brasileira. Seu tema era mínimo, não havia florestas tensas, como em outras regiões do Brasil, e o terreno era propício à agricultura e à criação de cargos, que vieram a forma base da economia da região. O planalto paulista, como me foi conhecido, tinha então um dirigente estratégico importante, uma vez que permitia acertar o interior do continente. Nos mercados do século XVI, quando a vila de São Paulo foi juntada, as intenções dos portugueses estavam concentradas na exploração do litoral, mas a penetração e exploração anterior teria que colocasse a curto prazo. Depois da construção da fila, o pequeno núcleo de contato com a monóvel da Nóplica cresceu rapidamente e sofreu um impulso de incêndio, quando, em 1560, foi a donada transferência dos habitantes do povo 4 de Santo André da Porta do Campo, com então elevada categoria de fila, dotada de instituições próprias. Com a Câmara Municipal, uma missa sericórdia, dois anos a mais tarde, sofreu o primeiro ataque por parte de uma confederação em alto dos campos negrins, que foi repelida e que assegurou o desenvolvimento do movimento. Há ombro do século XVI e XVI, São Paulo foi o grande início de administração anterior, através das chamadas canteiras, plantavam-se uma expedição de custos de metais preciosos e de capturas e índices, que eram, depois, reduzidos à escravatura e utilizados como um alto e óbvio nas plantações militares. Este vetor da economia paulista veio, aliás, a constituir o grande foco das permanentes tensões entre colonos e sessuítas, que se opunham à escravização dos índices. São Paulo evoluiu como um dos grandes centros coloniais do Brasil e é hoje a cidade mais populosa de todo o continente americano. Agradeço a vocês, ainda se inscreva ou não se inscreva, mas se inscreva ou não se inscreva no canal. Obrigado por assistir, deixe muito like e curva.